Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui, referente ao teste do New World Já saiu a partir do dia 29, saiu para quem fez o pré-cadastro, os Alpha, quem comprou no pré-lançamento E ele sai assim, quando você compra pela Steam, você tem que atualizar a Steam, fechar e abrir E ele vai aparecer aqui em New World Confidential Test Vocês podem ver aqui que eu joguei quase uma hora do jogo, tirei uma print só do game em si E já postei lá no Facebook com a questão do FPS, então assim, também coloquei para testar um pouco Para ver quantos porcento ia usar da placa de vídeo e quantos porcento ia usar do processador e também da memória O jogo está bem truncado, vou falar a real para vocês O jogo está tipo um Dark Souls, para a questão do combate, melee O personagem não tem pulo, ele não sobe em cima de algumas pedras, ele não passa em locais vazados E a modelagem é muito dura Como é que eu posso explicar isso para vocês? É bem o estilo do jogo do Dark Souls Então assim, se você acha que vai achar alguma coisa diferente do que foi apresentado nos vídeos até o momento Não tem Só pelo simples passo de que você bate, esquiva, bate, esquiva, esquiva, bate, bate, esquiva Outra coisa também é que ficou dentro do crafting Para você fazer as suas skills e tudo mais Foi apresentado sem o PVP, com o nosso servidor de teste Eu achei bem estranho a questão dos atalhos Não consegui ali, pegar e habilitar ainda a arma de longa distância Porque em um dos atalhos, ele simplesmente mostra o jogo Não que ele denomina, mas ele mostra assim Algo no jogo Que, digamos, eu tenho a letra R para recarregar a arma de longa distância E eu tenho a letra R para usar uma skill Isso, a distância Até que o jogo Vocês acham que eu não joguei, que nem muitos falam Ah, você está falando uma coisa que você não jogou Na minha humilde opinião Essa primeira meia hora ali Foi um negócio assim, para ver se dá lag mesmo Mas assim Cara, é gosto Se você gosta de jogos estilo Dark Souls Então você pode simplesmente fazer o game por si só Você consegue jogar normalzinho Mas eu mesmo não curti Então assim, eu mesmo não gostei Aqui está a parte do benchmark Aqui na lateral do lado esquerdo Ele tem uma fila gigantesca para entrar Então assim, 5 minutos Você fica em 49 e tudo mais Por ser muito travado A questão do áudio também do jogo Eu tentei diminuir várias vezes aqui Mas ele ainda continua bem alto As cinematics também Nossa, é bem problemático O legal é que dá para usar áudio dentro do próprio jogo Eles vão alterar muitas coisas aqui Aqui é como eu falei para vocês Para usar a habilidade da arma tem o R E a arma a longa distância tem o R do recarregar Então isso ficou meio estranho Assim, pelo menos na minha Na minha cabeça O simples fato de você não conseguir pular em cima das pedras E tudo mais Eu subi até em casa Ficou muito estranho Bem estranho na verdade Então é só algo de você se acostumar com os comandos Por isso que eu achei meio truncado até demais Eu alterei aqui o interagir Eu tirei do E e coloquei no F Coloquei, fiz essa troca Mas eu não sei se realmente a questão da habilidade aqui da arma Que estava acho que no T Por que os caras colocam assim É Q, RT Não fazia muito Não fazia muito Tipo, ficou meio estranho usar a habilidade da arma nesse sentido Mas enfim Como eu não vou conseguir entrar aqui O que é mais estranho Você não consegue dar um ESC para sair do jogo ou para fechar Você aperta ali e dá um sair Mas o ESC não funciona Você fica preso aqui nas opções E não funciona Aí você tem que dar um ALT F4 e o jogo fecha É meio bizarro isso Aqui ainda está tentando fechar Mas enfim Dá um sair daqui Tem outros spoilers aqui também Como que está a questão gráfica do game Também está bem bonito Assim, tipo Graficamente, iluminação e tudo mais Cara, ficou muito rústico Se é que eu posso falar isso para vocês Mas Fica aí a critério De cada um Fala assim Ah, o jogo ficou maneiro O jogo não ficou maneiro O jogo ficou legal Eu achei o jogo Falta de profundidade Com o chão Assim, o piso Algo que eu já tinha falado em vídeos anteriores Criticado essa parte O pessoal ficou meio assim Algumas pessoas estão com falha Reportando os crashes Os erros aí Do javalin Ponto alguma coisa Que é um dos arquivos até Que tem Que está dentro da Dentro da Da Steam do New World Dentro da pastinha aqui Se não me engano Acho que Não é essa Assets level New World Não Tinha Uma Tinha Uma Questão Do New World Que ele Estava dando problema E o pessoal lá Estava Tal coisa Está dando erro Aqui no meu Do meu New World Não abre Javalin Ponto Alguma coisa Da erro Aí eu Acho que tinha até achado Aqui o arquivo Javalin.json Mas Pelo menos Por enquanto Não tem Então Fica aí O aguardo Para Para agosto Mas Assim Para você que ficou Com aquele hype Super Hyper Mega Master Cara É bem Conan Desire É bem Dark Souls É mais do que Já existe Você pode falar Ah mas Eu vi que tem Diferença E não sei o que Cara Não Não tem Um diferencial Tão gritante Assim Acho que Era no F Mesmo Um negócio Ali Dos atalhos A QR QR F O que eu achei Bem estranho Porque geralmente É o contrário Mas Eu consegui Quando Obter o jogo Para a questão De recarregar A arma Para ver se Eu vou conseguir Poder usar Uma arma De longa distância Tipo Rifle Para poder Usar O recarregar No R E poder usar A skill A skill Também no R E não só Ficar recarregando Sendo que Vai usar a skill No vento No vácuo Que não faz Sentido Nenhum Mas a princípio É isso Teve A gama De criação De personagens É extremamente Limitada É extremamente Limitada Você consegue Criar um personagem Digamos assim Do branco Ao mais escuro Ao mais negro Né Os olhos Você consegue Colocar uma aparência Mais oriental Uma aparência Mais jovem Uma aparência Mais idosa Na questão Da chasse Dos olhos Olhos pequenos Olhos grandes Mas assim É muito 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 Limitado Até porque Você vai usar Elmo Dentro do jogo Então não precisa Ter a questão Do rosto Da skin É bem legal A questão Da barba As cores Também que dá Para colocar Nos personagens Mas nessa questão De skin Ou da textura Do rosto Vocês não Esperem muito Porque é bem É bem Limitado Então assim A questão De cabelo Tem só Acho que 24 Né 2 5 10 20 25 30 Mudeu esse cabelo Mas o que vai Ser o diferencial Vai ser meio Que na cor Mesmo O estilo De cabelo De cada um Você não consegue Mudar em nada A feição Talvez eles Melorem isso Ou não Mas eu achei Assim que ficou Um jogo Ficou um game É Ficou um jogo Muito Muito A La Dark Souls Cara Então vamos Esperar Que eles Melhorem Para ver O que vai Acontecer E amanhã Eu trago Talvez Mais Algumas Novas Descobertas Vou ver Se eu jogo Mais de Uma hora Do jogo Simplesmente Para Ter uma Mas assim Minha avaliação Inicial Minha análise Inicial Cara Ainda bem Que eles Deixaram Para 2021 Porque realmente Vai precisar Sem fazer Mais coisas Do que Simplesmente Largar E do jeito Que está Então assim Se você está acostumado Até com Deise Estando de alone Lembrou bem A movimentação O jeito Que o personagem Anda E tudo mais Para a questão Do Deise Então acho Que é isso Como o canal é novo Considere Se inscrever No canal Deixa aquele teu Like Comentários Não vou fazer Vídeo de tutorial Nem nada Referente Como é que faz Isso Como é que faz Para avançar Aquilo Não por enquanto Porque só 2021 Então muita coisa Vai mudar Que não vale a pena Mas o jogo Se resume Mais a craft E a opar As maestrias Ali Sabe Então assim Ah Quero jogar Um jogo parecido Cara Tem o Colum Desire Tem Dark Souls Né Não Assim Não adianta Criar um hype Em cima De algo assim Tá Muito provavelmente Como já está rolando Boatas Nas internets Aí É que Simplesmente É A gente Não a gente Né Mas Que o pessoal Está achando Que vai ser Só Cune World É só um teste Para o Senhor dos Anéis Que é um jogo Que está por vir E que vai ser Gratuito Então Né É aquela questão Assim Você Vai jogar New World E Daí vão lançar Senhor dos Anéis E quem é fã Que nem eu disse Senhor dos Anéis Vai querer jogar Senhor dos Anéis E o New World Cara Foda-se Entendeu Eu vou tentar Pegar o mosquete Arco e flecha Para ver como é Que vai funcionar A habilidade no R Se ele vai usar A habilidade no R Ou se ele vai Recarregar o arco Quando Digamos Apertar a letra R Porque é o mesmo atalho Para duas funções diferentes Então isso pode ser Um bug ou não Né Mas isso só Amanhã agora Beleza Ai ai Vamos ver Se deu aqui Os 10 minutinhos Já deu Então é isso Curta, compartilhe Se inscreve no canal E fui